A carreata com buzinaço seguiu pelas ruas centrais da cidade e parou diante da Prefeitura de Pato Branco. Empresários pediram a reabertura do comércio, alegando prejuízos. Alguns seguraram boletos com uma marcação em vermelho, vencido. Na praça da Prefeitura houve explanação de ideias e o porquê da decisão do movimento. Nós sabemos de todo o problema que está existindo dessa pandemia, mas nós temos que estar junto com os empresários, nós não podemos parar o país. O empresário explica que todos estão preocupados com a pandemia, mas que precisam retornar às atividades e que mesmo trabalhando eles vão tomar todos os cuidados necessários para evitar contaminação. Nós temos que utilizar critérios, então entre os critérios tomar todos os cuidados com relação a, digamos, uma quarentena vertical, que nem as pessoas vêm falando, colocar pessoas de risco mais em quarentena, mas nós temos que começar a trabalhar. Moradores das proximidades da Prefeitura acompanharam das sacadas e janelas o manifesto que pediu a reabertura do comércio.